Conhecer em detalhes as florestas do nosso país para ajudar a definir políticas florestais, a gestão dos recursos e a elaboração de planos de uso e conservação desse bioma. Esse é o objetivo do Inventário Florestal Nacional. E um contrato para que o levantamento seja realizado na Amazônia foi assinado nesta quinta-feira. O Brasil ocupa cerca de 8 milhões de quilômetros quadrados. 62% desse território é coberto por florestas. Para levantar informações sobre essas regiões, o Serviço Florestal Brasileiro está realizando o Inventário Florestal Nacional. E nesta quinta-feira, o Ministério do Meio Ambiente e o BNDES assinaram um contrato de 65 milhões de reais para que o levantamento seja realizado na Amazônia. O inventário vai produzir informações sobre os recursos florestais, como os estoques de madeira, carbono e biomassa, e a mudança desses aspectos ao longo do tempo. Os dados vão servir de base para a formulação de políticas regionais e nacionais. Nas negociações de mudança do clima, nós vamos usar essa informação. Como também, por exemplo, identificação de espécies ameaçadas de extinção, descobertas de espécies que você podia estar julgando que são em lista de espécies ameaçadas de extinção, você começa a buscar, não, não, tem novos nichos, manifestações de espécies endêmicas, tem um conhecimento biológico e ecológico associado a isso, além, obviamente, da distribuição no território e o potencial de uso econômico dessas florestas. O levantamento de informações sobre os recursos florestais brasileiros começou a ser realizado na década de 80, quando o objetivo era apenas verificar os estoques de madeira. Agora, o inventário, além de produzir informações sobre a qualidade e a quantidade de madeira e carbono, por exemplo, também vai produzir informações sobre as populações que vivem próximas às florestas. É fundamental para nós, que realizam um levantamento na área de florestas, entender como essa população vê a floresta e como a gente pode melhorar essa relação ou como essa floresta também pode ser uma coisa importante para essas populações. Em 2013, o inventário florestal nacional será realizado no chamado Arco do Desmatamento, que inclui Rondônia, centro e norte do Mato Grosso e leste do Pará. O primeiro ciclo da coleta de informações de 22 mil pontos de amostragem no Brasil inteiro deve ficar pronto em 2016.